Olha que baderna! E o pior, o número não para de crescer, cresce a cada dia. A repórter Salas Orcote foi às ruas ver como os motoristas fazem para se prevenir de perder o patrimônio que conquistaram com tanto suor. Acompanha comigo na tela. Jefferson nem se preocupa com o carro quando ele está estacionado na rua. Algo até raro hoje em dia. Mas o aposentado fica tranquilo assim porque o veículo está equipado com um dispositivo que chama Ravelco. O automóvel só dá partida se esta peça estiver plugada no lugar certo. O carro funciona normalmente. Vou desplugar o dispositivo Ravelco. Estou tentando e não pega. Acende o painel, mas não liga o motor de partida. Com o equipamento instalado, Jefferson também conseguiu economizar. Eu não preciso contratar um seguro completo somente para cobrir despesas com colisão, despesa com danos materiais no meu carro. Por quê? Porque não vai haver a possibilidade do meu carro ser portado. Além do Ravelco, existem outras opções de dispositivos de segurança veicular disponíveis no mercado. Nesta loja, na região leste da capital, eles instalam também o antifurto, a trava carneiro, o alarme e o rastreador por satélite. Os valores variam de R$ 90 a R$ 700. A gente tem o antifurto, que é no caso do carro em movimento. Com três minutos ele corta bomba de combustível. Nós também trabalhamos com a trava carneiro. A trava carneiro trava as rodas e corta ignição. E a gente também trabalha com rastreador. O rastreador, você tem um localizador 24 horas. Você está localizando o carro, no caso do roubo, do furto, você liga na empresa do rastreador, no 0800, e eles bloqueiam o veículo. De acordo com o Luciano, só no último mês a venda destes equipamentos aumentaram quase 30%. Eles falam que o seguro hoje está mais caro, né? Então, para colocar algum dispositivo, ou ele vai ter o desconto no seguro, ou ele nem faz. Não é à toa que cada vez mais as pessoas têm procurado estes dispositivos de segurança. Segundo o Detran, só nos seis primeiros meses deste ano, foram furtados ou roubados quase 8 mil veículos na capital mineira. É com receio de perder o patrimônio que Tiago tratou logo de equipar a moto com um alarme. Optei porque o seguro ficava muito caro. E esse alarme, ele é de presença, né? A moto afastou de mim, ele já aciona, porta combustível e ela para. Você já passou por alguma situação desagradável? Não, comigo não. Já aconteceu com um amigo meu. E ele recuperou a moto graças a esse sistema de segurança aí, de alarme. Minas Gerais, o que eu tenho dito para vocês, como a Sala colocou, eu acabei me enrolando aqui. Só nos seis primeiros meses, quase 8 mil veículos foram roubados. Ou furtados, né? A modalidade teve violência, não teve violência, é para diferenciar o furto do roubo. Mas, acima de tudo, olha como é que nós estamos vivendo um momento da nossa vida, na quadra do nosso país, onde nós adquirimos um patrimônio e se nós não protegermos esse patrimônio, nós corremos o risco de ficar sem ele. Então, eu falo com os meus amigos, assim, muitas vezes, aqui, não adianta você comprar um carrão, comprar uma moto bonita ou comprar um patrimônio sem que você consiga protegê-lo, na verdade. Garantí-lo, na verdade. E é importante que nós aqui, doutorosa, alerta, tenhamos sempre a dica para dar para você. Você adquira o seu patrimônio, primeiro, preserve a sua vida. É o maior patrimônio que você tem, minerado. Preserve a vida. Depois, preserve o seu patrimônio. Pensa...